Então, vamos continuar as apresentações. Agora, atrasou um pouquinho aqui por alguns problemas, mas então a gente vai passar para a próxima apresentação, que vai apresentar o mestrando José Eduardo Pereira. José Eduardo, fique à vontade para fazer a sua apresentação, tá bom? Ok, bom dia, professor José Roberto, bom dia a todos os demais participantes no segundo simpósio do PROPEM, do IFES. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os organizadores pelo convite a participar deste evento. E o tema que eu trago para a nossa conversa aqui hoje é a influência do escoamento do aço no distribuidor e molde de lingotamento contínuo e o impacto desse parâmetro na limpidez dos aços avançados. Esse é um tema do meu projeto de pesquisa de mestrado sobre a orientação do professor doutor Stefano e com a orientação do doutor Jetson Ferreira pela ArcelorMittal Tubarão. Então, como um sumário para guiar a nossa conversa de hoje, nós vamos iniciar com uma definição do que vem a ser a limpidez, depois nós vamos falar sobre a influência da limpidez nos aços, os métodos existentes atualmente ou mais comumente utilizados para a caracterização da limpidez dos aços, como se dá, então, a limpidez ou o que influencia na obtenção de aços de elevada limpidez no processo de lingotamento contínuo. Vamos abordar um pouco sobre as principais medidas de controle e melhoria da limpidez e, ao final, uma conclusão e também uma etapa de perguntas e respostas. Então, para iniciar a nossa conversa, é de conhecimento amplo, domínio de todos aqui ou da maioria de nós, o conceito de limpidez dos aços. Mas alguns autores definem a limpidez ou clean steel como aços livres de inclusões não metálicas. Então, é importante, durante a produção desse tipo de material, reduzir não apenas a quantidade de inclusões, mas também exercer um controle no processo, visando o controle da morfologia, da composição, do tamanho, além de reduzir a quantidade de elementos residuais na composição química do mesmo material. E aí nós temos uma lista bem ampla de elementos residuais ou de trump elementos, são elementos de impurezas considerados. E esses elementos, esses residuais, eles poderão, então, variar entre uma aplicação de aço e outra. Alguns elementos são deletérios para uma determinada aplicação e, para outras, ele pode ter um efeito menos danoso. Então, o que é que vem a ser as inclusões não metálicas? As inclusões não metálicas, elas podem ser agrupadas em dois diferentes grupos, como exógenas, fatores externos, ou endógenas, fatores internos. Como inclusões exógenas, elas são comumente oriundas do desgaste de refratários ou do arrasto de partículas de pó, de cobertura ou pó fluxante, que são materiais compostos por óxidos, e o arrasto, então, dessas partículas para o interior do aço irá, então, originar o que nós definimos como inclusões não metálicas. Por outro lado, as inclusões endógenas, elas são, em sua maioria, oriundas de reações do próprio processo de fabricação do aço, como a etapa de desoxidação. O desoxigênio, ele pode vir, então, da reação entre o alumínio e o cálcio dissolvido no ácido líquido, com os óxidos presentes ali no ácido líquido, tais como óxido de ferro, de manganês e óxido de silício, que são elementos contidos na escória e nos refratários. Nós temos também, como foi falado, o arrasto de partículas da escória, que podem contribuir, então, com esse oxigênio para a reação, e diretamente por uma reação de reoxidação, onde a gente tem, então, uma reabsorção do oxigênio proveniente do ar atmosférico. Então, como se dá a influência da limpidez, ou a influência dessas inclusões nos aços? Diversos autores da literatura, eles definem que as inclusões não-metálicas afetam diretamente as propriedades mecânicas dos aços. E daí, a influência do tamanho se dá porque, apesar de ter uma menor quantidade, de ser mais difícil detectar uma inclusão grosseira, esta pode ter um efeito mais deletério, porque tem a possibilidade, o risco, melhor dizendo, de causar uma fratura, um defeito do meu produto. Embora, então, em menor quantidade, elas são mais deletérias. Então, tem-se o entendimento de que as inclusões grosseiras, e aí a gente pode estar falando algo em torno de 10 microns de diâmetro para algumas aplicações, elas têm, então, uma maior criticidade se comparado às inclusões menores, que, embora tenham um maior número, mas elas têm um menor risco potencial de causar falhas no meu produto. Aqui, uma aplicação onde a gente vê, por exemplo, uma inclusão localizada, uma trinca, na subsuperfície da minha matriz de aço, e aqui é um produto onde a gente tem um recobrimento. Então, a gente está a 33 microns na superfície, e uma inclusão da ordem de 10 microns foi, então, a causa raiz para a criação dessa trinca. Então, quando a gente fala de defeito ou de requisito, principalmente aqui nós estamos falando de falhas, é importante a gente entender que o requisito de limpidez, ele vai estar associado a uma determinada aplicação. E aqui nós trazemos, então, a evolução dos aços utilizados no setor automobilístico, onde a gente vê o mercado buscando cada vez mais materiais de elevada resistência mecânica com um considerável valor de alongamento. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha os aços IF, onde tem menor resistência mecânica, mas um alongamento muito maior, e para uma aplicação diferente, por exemplo, de um aço estrutural, como um aço AHSS de terceira geração, e assim por diante. Então, baseado no requisito da aplicação, tem-se, então, aquelas propriedades mecânicas que são necessárias para tais restrições ou a imposição de uma necessidade de um material isento de inclusões ou com um nível de inclusão grosseira, principalmente, controlado. Vale lembrar que, como aqui a gente está falando de aplicação dos aços, pode surgir a pergunta, ah, então, todo aço produzido, ele deve ser um aço de elevada limpidez? Não. Então, ou seja, existem materiais, né, para outras aplicações que não estão aqui, né, no setor automobilístico, que requerem o maior número possível de precipitados, de inclusões, melhor dizendo, que vão, que são necessárias para o apuramento de reações, por exemplo, aço para estampagem, desculpa, para estampagem profunda, desculpa, estampagem não, pessoal, desculpa o dedo, para esmaltagem vítrea, né, que é um processo específico, ele requer um número de inclusões elevado. Então, daí, ele vai determinar, então, uma rota, um tipo de processamento diferente. Mas aqui nós estamos falando das inclusões e do efeito que elas causam nos aços, né. Ainda falando sobre a evolução dos aços do setor automobilístico, a gente tem, então, aqui nesse diagrama, as diferentes cores no perfil aqui estrutural de um automóvel, mostrando que nós temos uma boa parcela ainda de aços HSLA, mas nós já temos aqui uma boa parte de aços dual phase, aços trip e também aços de elevado resistência mecânica, como os HF1500, uma boa parcela dos aços, né. E aqui, apenas como exemplo, por quê, né, a explicação do porquê que o setor automobilístico, ele tem migrado, então, para materiais de elevada resistência mecânica, se comparada aos aços utilizados anteriormente, né. Aqui um exemplo da coluna A dos automóveis, que é essa coluna onde tem a fixação da porta dianteira dos automóveis, né. E, anteriormente, a gente tinha, então, material de elevada resistência mecânica apenas na coluna B, que seria aquela coluna central, e na parte superior, do recto superior do automóvel. Hoje a gente já tem em toda essa porção aqui da coluna A, até na base inferior da estrutura, com aços de elevada resistência mecânica. E isso, então, permitiu a redução de peso total do automóvel em cerca de 20% nessa peça, tá. Ou seja, a gente tem materiais de maior resistência mecânica e um bom comportamento de alongamento, tá, que são capazes de absorver ou de impedir a intrusão, né, durante uma colisão do automóvel, e permite, então, a redução da espessura da peça. Então, o material de menor performance de absorção de impacto e de bloqueio à intrusão, permite a redução da espessura da peça, e com isso, a gente tem, então, a redução do peso equivalente dessa peça, o que é importante para a redução do consumo de combustível e, consequentemente, a redução da geração dos gases de efeito estufa. Então, é todo um objetivo atendido com essa inovação, desse conceito de aços de elevada resistência. Bom, então, falando um pouco da influência da limpidez nos aços, a gente citou anteriormente a influência dos elementos químicos, né? Então, aqui, a gente tem nessa tabela como que os elementos químicos vão influenciar no tipo da inclusão e quais as propriedades mecânicas afetadas por essas inclusões. Eu não vou citar todos, vou pegar apenas alguns exemplos, mas se nós pegarmos, por exemplo, aqui, os sulfetos e óxidos, eles afetam as propriedades de dutilidade, a plasticidade, né, que vem a ser o alongamento e a performance durante um teste de dobramento, por exemplo, a tenacidade e a resistência à padiga. Se a gente for olhar também aqui em relação ao carbono e o nitrogênio, a gente tem também inclusões associadas a esses dois elementos e propriedades mecânicas afetadas, né? Como o envelhecimento, que nesse caso aqui ele tem uma melhoria, né? Mas outra vez aqui a dutilidade e a tenacidade sendo afetada. E também temos a influência do fósforo. Quando nós falamos, então, aqui olhando no aspecto relacionado aos tipos de aço, nós passamos, então, as exigências específicas para cada tipo de aplicação. Conforme eu comentei anteriormente, cada aplicação vai exigir, então, um requisito de qualidade e que nessa tabela aqui nós entendemos como uma concentração máxima de impurezas ou de inclusões associadas a esses elementos. Por exemplo, um aço IF, para uma aplicação automobilística, ele vai ter, então, concentração máxima de carbono menor do que 30 ppm, nitrogênio menor que 40, e um oxigênio total menor que 40 ppm, né? Ou então, se o nitrogênio, ele está um pouco acima, ele pode ser menor do que 50, sem um requisito de, sem uma medição de oxigênio total. E ainda, não só a concentração desses elementos na composição química da minha liga, do meu material, mas também uma restrição ou requisito de tamanho máximo de inclusão de 100 microns. Bom, se a gente for olhar aqui as diversas aplicações, cada uma delas vai ter, então, uma correspondente requisito de concentração máxima de impureza e para algumas delas, ou a maioria, podemos dizer aqui, também um tamanho máximo de inclusão, devido ao fato de que uma inclusão grosseira para esse determinado tipo de aplicação pode ser a causa-raiz da origem e criação de uma ruptura e falha da minha peça final. Bom, aqui, apenas para ilustrar, eu trouxe um exemplo de um defeito associado a uma inclusão. Aqui nós temos, então, um blank, uma amostra de uma tira laminada a frio, e aqui foi feito, na verdade, um zoom nessa região onde mostra aqui uma linha de esfoliação. Então, esfoliação é um defeito nos produtos de aplicação em parte exposta automobilística, então, a chaparia do automóvel, tem um requisito de limpidez elevado, o que restringe, o que limita, para evitar, então, a existência desse tipo de defeito de esfoliação. Então, essa amostra aqui, ela foi, então, analisada no Microscópio Eletrônico de Barredura, onde foram, então, detectadas algumas partículas de inclusões não metálicas, justamente na subsuperfície da matriz de aço, logo abaixo do arrevestimento, e um defeito comumente chamado na indústria de microflepe. E aqui, então, nós temos a composição química dessas partículas, onde mostra os teores de alumínio e oxigênio, caracterizando, então, o defeito de alumínio. Aqui, um outro exemplo, também, nesse caso aqui, relacionado à alumina, onde a gente pode ver aqui no espectro, o espectro do alumínio e do oxigênio presente, então, nessas três partículas aqui analisadas, mais uma vez caracterizando, então, o defeito de esfoliação. Bom, então, nós falamos, então, nas inclusões, na origem das inclusões, como que elas afetam os diferentes tipos de aço e suas aplicações, e agora gostaria de abordar um pouco sobre as técnicas de caracterização dessas, de tais inclusões. Aqui, uma ilustração, então, de uma caracterização via aspects, que faz a varredura de uma determinada área da amostra e faz um mapeamento, via EDS, da composição química das partículas encontradas. Então, aqui, a gente mostra um comparativo da diferença entre um nitrito de alumínio puro, nesses primeiros quatro cadernos, e aqui embaixo, então, um cluster de alumina e sulfeto de manganês. Então, aqui em cima, a gente tem um percentual maior de alumínio e de nitrogênio, que é a esperada, e aqui embaixo, a gente tem, então, reduzidos, a participação do alumínio e nitrogênio, e já uma participação mais efetiva do manganês e do enxurso. Então, essa é uma técnica também bastante utilizada para caracterizar inclusões presentes no aço. Uma outra técnica, também aplicada para esse tipo de caracterização, se chama ASCAT. O ASCAT, ele é um software que faz uma contagem, um mapeamento das inclusões em uma determinada matriz de aço. Então, aqui em cima, a gente pode ver aqui um lollipop, e essa parte mais clara aqui seria um lollipop, uma amostra de aço, cortada no sessão transversal, no baquelite de embutimento. E, então, no software é possível a gente determinar, então, quais as áreas serão analisadas, ou seja, essa área toda que o software já identificou que não tem inclusões, então, ele mapeia os quadrantes associados aos pontos de inclusão, e depois ele analisa cada um desses pontos. E a análise, ele fornece a composição química dessas partículas, o diâmetro, a partir da composição química do aço estudado, ele define, então, qual a fase dessa inclusão, se é um óxido, se é um aluminato, tipo de óxido relacionado, e aí, para cada uma das inclusões, para cada partícula, ele faz, então, o espectro da composição química dessas partículas. E aí, o software também permite a definição, então, de diagramas ternários, nesse caso aqui, o diagrama de alumínio, cálcio, isso é feito de manganês, onde mostra, então, qual a concentração das partículas dentro desse diagrama ternário. E aqui é importante, porque em alguns casos, a gente pode ter, então, a formação de fases líquidas, e fases sólidas, então, dependendo do tipo de problema ou de falha, de defeito que está sendo estudado, esses diagramas, eles são muito úteis, então, para a compreensão do defeito. Bom, partindo, então, agora, para o processo, aqui é um diagrama esquemático do processo de engotamento contínuo do aço, onde nós temos, então, o aço líquido vindo do processo de refino secundário com a composição química e temperatura aprovados, então, essa panela de aço líquido, ela abastece, então, um distribuidor que atua como um pulmão, um reator industrial que atua como um pulmão que irá abastecer os moldes, tá? Além da função de abastecer os moldes de engotamento contínuo, o distribuidor também, ele tem funções relacionadas, o objetivo também de promover uma etapa de remoção de inclusões, então, ele pode ser considerado também como uma estação de refino, né, de limpidez do processo de produção do aço, né? Posteriormente, a gente vai detalhar um pouco mais, então, logo abaixo, nós temos o molde de engotamento contínuo, onde se inicia a solidificação, tá? E em diferentes formatos, cada um para uma determinada aplicação, originando, então, ao final do processo de solidificação, o produto que pode ser placa, em função do design, do molde, né? Placas de aço, tarugos, bimblanks, barras, diferentes formatos de solidificação, ok? Esse diagrama, ele apresenta, ele resume de uma maneira bastante completa, tá? Os diferentes meios, tá? Os diferentes atuadores utilizados no processo de engotamento contínuo com o objetivo de garantir uma melhor limpidez dos materiais, né? Então, se nós começarmos aqui pela panela de aço, nós temos o uso de desoxidantes, na composição da minha escória, tá? Então, esses materiais, eles vão remover o oxigênio residual do aço líquido, então, se nós não temos oxigênio, nós não diminuímos o risco de formação dos óxidos com os compostos metálicos do aço líquido, e também temos a função da escória de proteger contra a reoxidação do material. Posteriormente, esse aço, então, ele é transferido para o distribuidor, tá? Que é esse reator que está logo aqui embaixo, e essa transferência é feita, protegida por um tubo, que nós comumente chamamos na indústria de válvula longa, né? ou válvula de panela. Essa válvula, então, ela transfere o aço líquido para o distribuidor, e o distribuidor, então, ele é um reator com uma carcaça metálica, no seu interior ele tem proteções de refratar, e aqui nós podemos ver alguns sistemas, tá? Que são barreiras ou dics, tá? Que são utilizados para a otimização do fluxo de aço no meu distribuidor. Essas linhas de fluxo aqui, elas estão exemplificando o diferente caminho que o aço líquido faz, e qual o objetivo, então, desses caminhos? É promover, tá? Primeiro, uma homogeneização da distribuição do meu fluxo de aço líquido no distribuidor, permitir a flotação de partículas de inclusões presentes no meu aço líquido para a superfície e assim elas serem, então, absorvidas pelo meu pódio de cobertura, né? E permitir, então, uma melhoria de limpidez do material, tá? Evitar a existência de zonas de baixa circulação ou zonas mortas que irão afetar no meu processo, né? A questão da continuidade do processo de engotamento contínuo, tá? E aqui também a gente tem, por exemplo, em alguns casos, a utilização de gases inertes na cobertura aqui do meu distribuidor para evitar, então, o contato com oxigênio. Nós temos a utilização de pós de cobertura, que é uma mistura de óxidos, que tem a finalidade, então, de criar uma camada de proteção do ácido líquido que impede o contato do ácido líquido com o oxigênio. Também, esses pós, uma vez em contato com o ácido líquido, eles irão criar uma camada líquida e essa camada líquida, então, ela é capaz de absorver as inclusões que irão flotar, tá? Direcionadas pelo meu fluxo e serem incorporadas, então, pelo aço, desculpa, pela camada líquida de pó de cobertura, tá? Nós temos aqui uma série de parâmetros, mas partindo aqui para o molde, a gente tem novamente, né, utilização de válvulas refratárias, tá? Para a proteção do meu aço líquido e temos ainda no molde, tá? o controle do fluxo de aço em seu interior. Nós vamos detalhar um pouco mais para frente cada um desses reatores, o distribuidor e o molde. Pessoal, gostaria, só que, sobre a questão do tempo, vocês, por gentileza, me atualizassem aqui, tá? quando estiver próximo do final, por favor. Zé, você tem mais três minutos. Três minutos. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui para citar os controles que nós fazemos na indústria. Tá? Aqui, apenas a questão da origem das impulsões que já foram faladas lá atrás, desoxidação, reoxidação, materiais de panela e aqui, então, citando também um pouco do processo de limpidez, como que é obtido a limpidez no distribuidor, aqui um comparativo, tá? De simulação numérica de um distribuidor sem mobília, que nós falamos, Ou seja, sem diques ou barragens, aqui, com a utilização de diques e barragens, tá? E aqui, com a utilização de inibidores de turbulência. Esse jato de aço líquido que vem da panela, ele, então, ele é inserido diretamente numa caixa refratária e essa caixa tem por finalidade reduzir, então, a velocidade dos fluxos e limitar a turbulência na superfície do distribuidor. Essa turbulência, então, ela iria expor o aço líquido à atmosfera e criar reoxidação. Então, similar ao molde, nós temos, então, a válvula submersa, que vai alimentar o meu molde com o aço líquido e nós temos aqui as várias interações, né? Nós temos, junto com o aço líquido, nós temos a injeção de argônio para limitar a aspiração de ar durante, entre as conexões refratárias. Nós temos, similar ao código de cobertura, no caso do molde, nós temos o pó fluxante, que cria também uma película líquida que absorve as partículas que flotam até as suas perfis e nós temos as correntes de fluxo do aço. Bom, aqui, citando rapidamente os mecanismos de captura, de ancoramento das inclusões pelo aço, ele pode ser, ele é controlado pela taxa de solidificação e pela similaridade da partícula, melhor, da velocidade do fluxo, da energia interfacial da partícula em relação ao aço, ele tem, então, como força motriz a energia de interface e ele pode ser aprisionado, que é o que comumente acontece, entre as dendritas pela frente de solidificação. Aqui, apenas para citar que o escoamento de aço no molde, ele tem uma função primordial nos parâmetros de limpidez do aço, esse escoamento, esse perfil de escoamento, ele é influenciado pelas características da válvula ou do tubo refratário que alimenta o molde, pela velocidade do meu processo, velocidade de extração da minha placa ou do meu produto, pelas dimensões, pela utilização do argon e pela existência ou não de obstrução. O fluxo otimizado ou de melhor performance seria esse que nós chamamos aqui de duplo rolo, onde nós temos uma corrente convectiva direcionada para baixo e uma corrente convectiva direcionada para cima, que permite, então, a circulação e a flotação das partículas, manter o menisco em uma temperatura ótima, garantir, então, uma camada líquida de fluxante e evitar que as inclusões sejam ancoradas na pele sólida formada. Fluxos instáveis, como é exemplificado aqui nessa figura, eles são deletérios, então, e eles tentem promover um maior ancoramento de inclusão nos aços. Um parâmetro importante também seria a velocidade de menisco, onde ela tem que estar em uma faixa ótima, esse gráfico aqui mostra a influência da velocidade que viria a ser a velocidade de menisco, a velocidade com que o aço passa nessa região do nível do molde aqui. Ela não pode ser muito baixa, senão, ocorre o congelamento do menisco, ou seja, o aço torna uma temperatura muito baixa e corre-se o risco, então, de não ter uma flotação adequada de inclusão e ela também não pode ser muito alta, porque senão, se o aço líquido passar em uma velocidade muito elevada, ele pode arrastar partículas. Bom, eu gostaria de exemplificar rapidamente aqui algum sistema de caracterização, então, dessa velocidade, tá? Essa velocidade, então, ela pode ser medida através do controle de torque exercido em uma barra refratária imersa no molde, tá? Em função, então, do torque medido pelo fluxo de aço, nós podemos, então, inferir, sim, essa velocidade com que o aço está passando na superfície do molde, ela está adequada para uma flotação de inclusão, para uma garantia de limpidez material ou não, ok? E aqui, concluindo, então, a apresentação de hoje, esse diagrama, ele, é um diagrama que nós estamos propondo, tá? Para uma melhor compreensão e produção de materiais de melhor limpidez, que seria nada mais do que entender como que se dá o processo produtivo, tá? Como que as variáveis do meu processo de produção do ácido no engotamento contínuo estão associadas aos defeitos encontrados nas placas, então, aqui nós temos uma etapa de caracterização do produto solidificado, tá? A partir, então, de técnicas de mapeamento de inclusões tais como as CAT, deixa eu ver se eu consigo dar um aqui, fica melhor para visualizar. Então, aqui, então, nós estamos caracterizando o material, identificando aquelas inclusões deletérias para o meu produto, tá? E aqui nós podemos fazer um link direto com o produto final, aqui eu estou falando da minha peça final, no meu cliente, tá? Se, para a aplicação... José, faz favor, apressa aí o final, senão vai atrasar muito o próximo, tá bom? Tá bom, tá bom, aqui é meu último slide. Se essa inclusão formada, ela está associada a um defeito final, e, por outro lado, para a compreensão de como que o processo produtivo influencia na formação, e não apenas na formação, mas no posicionamento dessas inclusões no meu aço, nós vamos trabalhar também com simulação numérica, onde permite uma compreensão das correntes de fluxo, tá? E uma compreensão de como as variáveis atuam, então, nessa corrente de fluxo. bom, aqui, então, eu concluo a minha apresentação, peço desculpa vendo o avanço no tempo, e me coloco à disposição caso eu tenha alguma eventual pergunta, comentário. Obrigado. Bom, pessoal, em função do adiantado do tempo, a gente não vai abrir para perguntas, não. Já passamos 15 minutos do tempo que estava programado, eu vou seguir agora, então, não sei se o Zé precisa encerrar a apresentação dele, você precisa parar seu compartilhamento, tá? Já parou. Ok. Vou seguir com a apresentação, então, e o próximo sou eu. Zé Roberto, fui. É só agradecer, obrigado, Zé Eduardo, pela apresentação, a gente agradece e tenho certeza que isso contribuiu bastante para melhorar os nossos conhecimentos de limpidez dos aços no lingotamento contínuo, que é um ponto importante. Então, obrigado. Desculpa, desculpa a minha delicadeza, Zé, valeu, viu, a sua apresentação foi bem elucidativa, bem bacana mesmo, obrigado pela apresentação, você e o professor Stéfano, tá bom? Obrigado, professor Zé Roberto, professor Stéfano, foi um prazer participar, desse evento e agradeço mais uma vez vocês, obrigado. Valeu, então, eu vou começar a apresentação, vou tentar ser mais sucinto possível. Bom, aqui então eu vou falar sobre definição de modelo para prever eficiência de misturas desfasorantes do ferro gusa. Eu estou apresentando esse trabalho porque, na verdade, esse trabalho foi feito dois mestrados realizados pelo Felipe Broseguini e pelo Caio Vacari Silva. Bom, a introdução ligeira, né, a reação de desfasoração de gusa, ela é representada por essa por essa reação aqui, né, o fósforo dissolvido no metal reage com FeO e também com a Caio, formando, liberando o ferro líquido e mais esse composto aqui, o 3COP2O5. Essa reação é exotérmica, então, termodinamicamente ela é favorecida por temperaturas mais baixas, mas termodinamicamente isso não implica que no processo real isso seja verdade, que tem outras implicações. Aqui, a equação termodinâmica, né, para determinar a influência do teor de fósforo de equilíbrio, então, a gente vê que para ter mais baixos fósforos de equilíbrio eu preciso ter a atividade da Caio mais alta possível, possível, aqui o potencial de oxigênio que se reflete em FeO, você pode analisar isso por essa equação também aqui, pela reação de desfasoração, a atividade da Caio mais alta possível que seria 1, temperatura mais baixa, a atividade da FeO também mais alta possível, a gente vai ver que tem outras implicações, desde que não diminua a atividade da FeO. Então, essas são as implicações termodinâmicas a respeito da reação de desfasoração. A equação cinética da desfasoração é aqui, ela é uma equação controlada por transporte de massa, então, aqui a gente pode ver que o componente termodinâmico tem uma influência na cinética, quantas melhores as condições termodinâmicas, mais baixa o teor de força de equilíbrio e maior esse termo que é a força motriz do sistema, então, pode favorecer a maior velocidade, mas só que você tem também outros parâmetros que dependem de transporte de massa. Então, tem aqui, que é o K, que é o coeficiente de transporte de massa, que vai depender da agitação, vai depender da viscosidade da escória, a área da interface, metal-escória, quanto maior o teor de líquido, maior vai ser essa área de interface, de massa. Então, a gente tem alguns componentes associados, uma parte termodinâmica e uma parte de transporte de massa que vão influenciar na equação cinética. Então, a gente pode ver que, resumindo essas duas equações, que a mistura mais eficiente para dessensorar vai ser aquela que tiver uma atividade da cal mais alta possível, que é um, eu tenho que ter uma atividade da cal, tentar deixá-la igual a 1 e maior quantidade de líquido possível, porque isso vai aumentar a área da interface, diminui a viscosidade da escória, aumentando o coeficiente de transporte de massa também, que esse transporte de massa é global, é o transporte de massa do fósforo no metal e na escória. Então, a gente já tem aqui algumas pistas das propriedades que tem que ter essa mistura de assossorante para ser mais eficiente. Bom, esse estudo na busca de um novo parâmetro ou de um modelo empírico para avaliar a eficiência das misturas, ela se pautou porque o que se tinha até então que era usado para medir a eficiência das misturas eram parâmetros termodinâmicos, que é basicidade de ótica, coeficiente de atividade do P2O5, capacidade de fosfato, coeficiente de partição de fósforo, esses são parâmetros termodinâmicos que relacionam a propriedade, a composição das escórias para você ter um menor fósforo de equilíbrio e eles usavam esses parâmetros para medir a eficiência das misturas, só que esses parâmetros não tinham essa correlação com a eficiência, está mostrando aqui, a correlação era muito baixa e era para ser isso mesmo, porque são parâmetros termodinâmicos e a desfosforação tem parâmetros cinéticos que influenciam. Então, houve-se uma tentativa, uma busca no caso desses trabalhos de mestrado para desenvolver um novo parâmetro que pudesse ter uma correlação com a eficiência e que eu pudesse dizer quanto maior esse parâmetro, mais eficiente será essa mistura. A gente usou, então, com base nessas pistas que nós tivemos, que a melhor mistura tem que ter atividade da cal igual próxima de um e a maior quantidade de líquido possível, nós vamos buscar ferramentas que pudessem, através da composição das misturas, nos dar essas propriedades. E aí, então, a termodinâmica, o software de termodinâmica nacional, o Paxeja, o termocalque, ele faz isso. Você pega uma determinada mistura, simula o aquecimento dela na temperatura de trabalho e ela vai mostrar para você qual que vai ser a atividade dos componentes dessas misturas, vai te dar porcentagem de líquido, porcentagem de sólido, vai falar quais as fases que são formadas. Então, a ideia foi usar esse software, que a gente tinha o termocalque e o Paxeja, para determinar essas propriedades e, através disso, montar um modelo empírico ou criar um novo fator, seja como quiser, para que, à medida que, quanto maior fosse esse fator, mais eficiente fossem essas misturas. Então, a gente fez vários experimentos, aqui é o arranjo experimental, um forno de resistência, onde o gus era fundido, depois, então, a gente... Roberto, as suas transparências não estão andando, não, você está no modo tela lá, aquele modo que a transparência fica parada. Vou interromper aqui, então, desculpa. É, isso que eu ia falar, aí não foi nada, porque você não está acompanhando desde o início. O sistema que você escolheu, o sistema tela lá, até escolher o sistema certo. Parei, então, parei aqui. José, você precisa compartilhar a sua tela inteira, tá joia? É aqui, screen, não é? Isso, share screen ou compartilhar a tela. Agora foi. Então, eu vou voltar aqui rapidamente, eu acho que agora foi, né? Agora sim, agora estão vendo a equação. Ela devia ter me avisado. Então, vamos lá. Aqui, essa equação está mostrando que eu tenho a maior atividade, ela mostra que, às vezes, tem uma melhor mistura, atividade da cal o mais alto possível e uma quantidade de líquido também o mais alto possível. E aqui está mostrando que a correlação entre os parâmetros termodinâmicos usados para a eficiência eram baixos, né? E aí, então, por isso que a gente partiu para usar um software que pudesse determinar essas propriedades aqui que as equações termodinâmicas cinéticas me dizem que são as propriedades das melhores misturas. Então, nós fizemos os experimentos com o ferro gusa, adicionamos a escória por cima, depois o gusa está fundido e atingido a temperatura de trabalho e fomos retirando amostras com o tempo da variação do teor de fósforo no metal. Aqui é a composição do gusa. Preparamos oito escórias diferentes, com diferentes variações de FeO e Cal, né? Os outros elementos são contaminantes do FeO e da Cal, como a sílica. Então, em função das diferentes proporções de FeO e Cal, tinha diferentes proporções também de sílica e de outros componentes. A gente usou, a gente não sabia qual software se aplicava na época, que era o mais indicado, se era o Faxete ou o Termocal, então a gente fez simulações com os dois softwares. E aí, esse software de termodinâmica internacional, a gente buscou determinar, então, a atividade da Cal, a atividade do CAO, a viscosidade, as fases presentes nas misturas também, a porcentagem de líquido, porcentagem de sólido e o teor de fósforo de equilíbrio. Aqui são os resultados dos experimentos, a variação do teor de fósforo com o tempo para as diferentes misturas. Com relação, com base nesses teores, a gente calculou a eficiência de cada mistura, que é a porcentagem de fósforo inicial menos final, dividido pela porcentagem de fósforo inicial V100. E aqui, então, está a eficiência de todas das oito misturas medidas. A gente pode observar que tem aqui uma divisão grande de quatro misturas com eficiência relativamente alta, acima de 70%, e depois mais quatro misturas com eficiência baixa, abaixo de 60%. A primeira questão que a gente fez foi isso, tentar relacionar a porcentagem de fósforo de equilíbrio com a eficiência. Então, assim, deu baixa, começaram a se esperar novamente, porque é um parâmetro termodinâmico só e a desfosforação real não é somente um parâmetro termodinâmico, é parâmetro termodinâmico mais cinético também. E aqui são as fases determinadas, o resultado é a determinação das fases pelo termocalque e pelo FAC6. Pelo FAC6, está em cinza, eu vou falar somente do FAC6, porque nós vamos ver que os resultados pelo FAC6 foram mais representativos, tiveram uma relação maior com a desfosforação e a partir desse estudo aqui, a gente, todos os trabalhos que vieram posterior, a gente usou simplesmente, somente o FAC6 para determinar, para determinar, na determinação das propriedades das escolas. Então, determinou-se aqui as propriedades de líquidos, líquidos, a quantidade de líquido que tinha em cada mistura, a atividade da cal, a atividade do FeO, os compostos presentes, alguns compostos aqui, o 3-Cos e CO2 ou 2-Cos e CO2, dependendo da quantidade de cal se formaram nessas escolas e, através desses resultados, a gente tentou, então, fazer a correlação de cada uma dessas propriedades isoladamente com a eficiência e a gente não teve um resultado muito bom, o R² foi sempre baixo quando a gente determinou, relacionou essas propriedades isoladamente também, na porcentagem de líquido, porcentagem, atividade da cal, atividade do FeO, isolado, não teve uma boa correlação com a eficiência e também já era de se esperar porque, na verdade, as propriedades, é uma combinação de propriedade, eu tenho uma combinação de propriedade termodinâmica e combinação de propriedade cinética para afetar, que vai influenciar na eficiência de destoração de cada uma dessas misturas. E aí, então, através, a gente passou pular para o Excel, passei a combinar uma série de propriedades, a atividade da cal aumenta, a atividade do FeO também, a porcentagem de líquido também aumenta a eficiência, eu fui combinando essas propriedades que foram trazidas para mim, à luz, através dessas duas equações, essas equações falaram para mim, a atividade do FeO ajuda a dessensorar, a atividade da cal também, a porcentagem de líquido também, então, eu fui combinando essas propriedades, traçando, a combinação dessas propriedades que eu chamei de, eu criei um novo parâmetro, eu chamei de fator de dessensoração, e fui empiricamente testando a combinação dessas propriedades para ver, lá no Excel mesmo, para ver aquela combinação que dava uma melhor correlação com a eficiência. E aí, eu cheguei numa numa equação do fator de dessensoração e é essa que está aqui, a atividade da cal mais a atividade do FeO, mais a fração de líquido menos a fração de sólido. Esse K, toda equação tem uma constante, eu chamei de constante de dessensoração, que é o ajuste da equação para você ter uma melhor correlação com a eficiência. Inicialmente, então, eu testei esse fator, o valor desse fator que foi obtido com essas propriedades determinadas aqui, eu determinei a composição das escolas finais, e aqui, então, foi a correlação que eu tive do fator, aqui é os valores que eu obtive do fator com a eficiência. Então, para as escolas finais, eu obtive uma correlação aqui pelo FAC6 de 0,96 e pelo termocalco 0,7. Aí, eu já abandonei o termocalco nessa questão, passei, a partir desse momento, então, usar só o FAC6 como determinação desses fatores. Bom, vocês podem ver aqui, então, através dessa equação da linha de tendência gerada, eu tenho a equação da relação da eficiência. Então, o primeiro objetivo desse fator foi alcançado, ou seja, quanto maior o fator, mais eficiente é a mistura. Então, com o composto desse fator, eu posso já prever qual seria a eficiência das minhas misturas. Com base numa escória, eu calculo o fator dela, venho aqui nesse gráfico, localizo o fator dela nesse gráfico, aqui eu já veço a eficiência. E se eu tenho, aqui está a equação da eficiência, ou simplesmente eu pego o valor do fator que eu achei, aplico nessa equação e acho a eficiência. E se eu tenho eficiência, então, eu sei qual que é o teor de fósforo final que eu posso alcançar, porque a eficiência eu já calculei. O fósforo inicial eu sei, é aquele fósforo que vai entrar no meu processo, já posso calcular, predizer qual vai ser o teor de fósforo final, variando a composição da mistura para aquele meu processo, eu mantendo aquelas mesmas minhas condições de agitação e de temperatura. Mas, enfim, esses cálculos foram feitos para a score final, mas o que me interessa saber é a mistura que eu tenho que preparar. Então, eu fui fazer também esse fator para as misturas iniciais, que é isso que vai me determinar, é isso que eu tenho. Eu vou adicionar a mistura inicial. Então, eu peguei essas mesmas misturas iniciais que eu projetei para adicionar, eu só peguei essas quatro primeiras, DP1, DP2, DP3, DP4, porque foram as que tiveram uma eficiência boa, acima de 70%. A DP5, DP6, como elas tiveram eficiência baixa, eu não vou usar misturas com essa composição. Então, eu nem estudei essas misturas mais, porque naquela composição ali eu já não vou projetar misturas para isso, eu vou projetar misturas que tiveram a composição a partir da DP1 até a DP4. Então, eu fiz só esse estudo para as misturas iniciais a partir dessas quatro misturas. Normalmente, está aqui as propriedades dessas quatro misturas que eu usei para determinar, para calcular o fator. Fiz novamente isso, peguei isoladamente aquelas propriedades, você não tem uma boa correlação. E, então, combinei novamente, de acordo com o fator de desfasoração, lá no Excel, a atividade da calma, a atividade FEO, fração de líquido menos fração de sólido. E aqui, no caso, para as misturas iniciais, o valor do K, que é a constante de desfasoração que eu chamei, foi 1,66. E aí também a gente tem essa correlação aqui de 0,96, mostrando que quanto maior a eficiência, quanto maior o fator, maior a eficiência das misturas, ou seja, esse fator pode ser usado para você prever a eficiência de cada mistura. Você calcula o fator, vem aqui no gráfico, então você calcula o fator e vem aqui na equação da reta e calcula a eficiência e com base na eficiência você sabe qual é o fóssil inicial, você tem a sua relação também, você calcula qual é o seu fóssil final. então a conclusão é que as melhores escolas são aquelas que devem estar procurar ter a atividade da CAO o mais alta possível, a atividade do FEO também a mais alta possível desde que não diminua a atividade do CAO. A atividade do CAO é o fator primordial e com base nisso também a maior quantidade de líquido possível desde que eu não diminua a atividade da CAO. Então é isso, a atividade da CAO tentar trabalhar com ela igual a 1, a maior quantidade de líquido possível desde que não diminua a atividade do CAO. Eu tenho que manter essa atividade do CAO igual a 1, mas isso é possível porque eu não preciso ter aquela quantidade exagerada de CAO, eu vou ter simplesmente a quantidade de CAO que me garanta atividade igual a 1 e o resto então vai ser FEO, vai ser líquido. E eu controlo essa quantidade através da mistura de FEO, se eu tenho muito sólido só no FEO até que a atividade da CAO, eu tenha o mínimo quantidade de CAO sólida necessária para ter a atividade da CAO igual a 1. Então são esses os valores, o parâmetro que a gente determinou, que eu chamei de fator de desforação, ele tem essa capacidade de medir a eficiência das misturas, quanto maior for o fator mais eficiente será a mistura, então, e aí com base nisso a gente já publicou, nós publicamos dois artigos sobre esse trabalho e é o artigo que foi publicado na revista de metalurgia na REN, lá da Escola de Minas, e a outra aqui no JMRT que saiu ano passado sobre a utilização desse fator como para avaliar a eficiência das misturas. Eu paro por aqui para não atrasar mais a apresentação, se alguém tiver alguma questão... Eu só tenho uma curiosidade, essa cal que se adiciona está sólida, não é? Na história, sim, adiciono mistura sólida, uma mistura de cal e a feó, Rami. Eu sei, mas você tem a cal sólida, você tem alguma informação sobre o tipo da cal? Por exemplo, se ela... Porque essa cal ela vem lá da planta de calcinação. Tem, eu tenho informação dela. Porque dependendo de como você faz a calcinação, você vai ter uma cal mais reativa menos reativa, certo? Sim, eu faço a reatividade dela também. Então, você analisou essa reatividade dessa cal, não é? Você analisou isso? Sim, sim, sim. É isso aí, porque vai ter influência no teu processo, não é? Vai ter influência na dissolução, na formação da escória, mais rápida ou menos rápida. Nesse caso, eu uso sempre a mesma cal, nesse caso. Mas o que interessa ali é o resultado. Eu pego uma batelada de cal, então, de um experimento para outro, a cal não muda. é sempre a mesma cal com a mesma reatividade, entendeu? Mas eu quero dizer que existe a cal mais reativa e menos reativa, que vai depender do tamanho da superfície específica da cal, é isso que eu quero dizer. Isso, isso, Mas é mais reativas e menos reativas, né? Eu uso sempre para... Nesses experimentos todos, eu usei sempre a mesma cal em todas as misturas, entendeu? A mesma cal, a mesma granulometria, a mesma reatividade. A cal foi exatamente a mesma para todos os testes. Chega a batelada de cal para mim, eu meço a reatividade dela, meço a granulometria, pego a análise química, então, eu uso sempre a mesma cal. Mas, assim, para eliminar esse problema agora, o que eu estou fazendo é eu vou começar a perfundir, para não ter... Já adiciono a escória líquida, não vai ter essa influência da cal para cada processo mais, mas é sempre a mesma cal que eu uso, tá, Ramiro? não... Tá bom, falou. Não quero essa influência, não. Ok? E aí, gente? Bom, o pessoal tem meu e-mail, né? Se tiver alguma pergunta, pode me encaminhar. Eu vou parar aqui o compartilhamento por causa do adiantado também, né? Para a gente continuar com a apresentação do Leonardo. Pode ser, Leonardo? Tudo pronto aí? Mais alguma questão? Tem mais alguma questão aí, pessoal? Tá bom. Estão me ouvindo, gente? A minha questão é do Zoom. Está aparecendo o nome do meu filho em vez do meu nome. Isaac, do nascimento, é o meu filho. Eu sei lá por quê, cara. A gente apanha. Eu falei, esse pessoal mais novo esquece da gente, né? Que a gente tem dificuldade. Não, está aparecendo o nome do meu filho. Vou parar de compartilhar aqui, então. Vamos, então, prosseguir para a próxima apresentação. ok, Leonardo? Tudo pronto? Ok, vou compartilhar aqui, professor. Só um minuto. Que vontade. Pessoal que estiver assistindo aí de fora, qualquer questão que estiver a respeito disso, os meus artigos estão... Eu mostrei para vocês, mas pode mandar e-mail, entra no meu látice lá que tem as informações todas. Então, vamos continuar com a última apresentação agora da manhã. vai ser o mestrando Leonardo Barbosa, sob a orientação do professor Rameiro aqui do Propen e do Eduardo Osório do Federal do Rio. Leonardo, pode começar a sua apresentação, tá bom? Ok, bom dia. Todos me ouvem? Professor, está me ouvindo bem? Posso seguir? Tudo bem. Ok, bom dia, então. Obrigado aí ao IFES pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso tema de mestrado na nossa pesquisa. Vamos continuar na siderurgia, o assunto ainda é siderurgia, mas nós vamos caminhar agora para a área de redução matérias-primas, né? Carbão e COC. E, então, o tema da minha pesquisa, né? Agradecer ao professor Rameiro, né? Pela atenção aí, pela orientação, e o professor Eduardo Osório, da Rio Grande do Sul, pela co-orientação. O tema é, o título, né? É a relação entre o teor de inerte na mistura de carvão e a resistência mecânica do COC. Ok? Então, para contextualizar essa, a motivação, né? Desse trabalho, essa pesquisa, ela tem, basicamente, a motivação é o desenvolvimento de misturas de carvão, né? Para a coquificação, que tragam redução de custos e maior competitividade para as indústrias, né? Especificamente para a produção de COC, com o uso, né? O aditivo de materiais inertes ou materiais considerados não coquificáveis ou que não apresentam propriedades coquificantes adequadas para a produção de COC. Portanto, tem um uso limitado em função da qualidade, mas é um desafio hoje das indústrias, cada vez mais se tornarem mais competitivas e com redução de custo e desempenho. Então, esse é um trabalho que visa estudar esse tipo de mistura e, enfim, alternativas para a produção de COC sem que haja necessidade, claro, de que o combustível do forno seja alterado, então, mantendo as mesmas condições. Então, basicamente, nós vamos tratar de mistura de carvões, trabalhando as propriedades desses carvões, a disponibilidade hoje também dos materiais premiums, os materiais nobres, está se tornando cada vez mais escassa, então, isso é uma outra dificuldade, muitas indústrias estão buscando alternativas para a utilização desses materiais combustíveis, também, um parêntese aqui, as biomassas estão entrando também como composição dessas misturas, mas todas com limitação de participação, 3%, 5%, menos de 10%, porque são materiais que nós vamos ver aqui, na discussão, são materiais que trazem depreciação para a estrutura, para o composto, para a estrutura carbonosa, e, portanto, trazem fragilidade para o material. Então, basicamente, nós estamos falando de mistura para a produção de coque, aí embaixo tem um fluxograma para a gente se situar melhor, nós temos nosso fluxo de produção, normalmente, das indústrias siderúrgicas, basicamente, é esse, 100%, no Brasil, 100% dos carvões metalúrgicos são importados por questão de qualidade, o carvão nacional já foi utilizado no passado, mas hoje, em termos de competitividade, como mercado aberto, os carvões brasileiros não têm teor de cinza compatível com os carvões importados, enfim, seria muito, o custo muito mais elevado para poder tratar o material, então, esses materiais do carvão do Brasil é destinado basicamente para térmicos, para a produção de energia elétrica e as indústrias siderúrgicas importam 100% do material, então, uma vez o material chegou, é feito toda a preparação, empilhamento desse material, recuperação, aí seguindo o fluxo, depois você tem o tratamento físico, onde você faz a bretagem desses materiais, adequando a granometria, isso é importante para que haja adequação da densidade desse material, a densidade dentro dos fornos, então, tem a preparação de misturas, a combinação de diferentes cargas, e depois, seguindo o fluxo, o enfornamento do material, e está aí tem um esquemático, só para a gente ter uma ideia, o ciclo de coqueficação, eu vou falar um pouquinho depois, e o tratamento desse coque é basicamente peneiramento, tem um apagamento antes, claro, extinção do coque, o peneiramento e a classificação da granometria entre coque metalúrgico e coque fino e abastecimento dos fornos. Vou tratar aqui um pouco mais detalhes sobre a etapa de bretagem, que é essa parte de preparação, porque nosso trabalho justamente utilizará, nós pretendemos utilizar mais carvões inertes via bretagem, então, nós estamos fundamentando o nosso estudo em cima de granometria dessas partículas, aqui só para conhecimento, normalmente as técnicas de bretagem e preparação de mistura das usinas, normalmente se segue a bretagem convencional, ou seja, todos os carvões são bretados juntos, normalmente se usa, se usa a combinação de, isso varia muito de usina para usina, mas aqui no Brasil oscila entre seis a dez tipos de carvão, normalmente, e esses materiais são bretados de uma linha única e, portanto, tratados como iguais, então, isso é uma técnica mais simples, porém, é a mais viável utilizada aí nos projetos das indústrias aqui no Brasil, ou seja, materiais de diferentes propriedades, dureza, são bretados de uma mesma forma. A outra técnica mais avançada é a bretagem seletiva ou individual, onde o carvão é bretado em tamanhos distintos, ajustado, com sete pontes no bretador para que você tenha a redução, a diminuição dessas partículas de acordo com a dureza de cada material e também por propriedades. A proposta do teste é justamente utilizar a flexibilidade da planta, da Arcelor e do Talubarão, esse é um trabalho que também está sendo desenvolvido dentro da Arcelor e a proposta é justamente como a Arcelor tem três linhas de preparação, três linhas de bretagem, segmentar uma das linhas para que seja feito o tratamento, a bretagem seletiva do material e desse material que precisa ser reduzido, partículas precisam ser reduzidas em tamanho e as demais linhas seguiriam com a granometria normal. Aí falando um pouco do processo de coqueificação, é o processo pelo qual o carvão mineral é aquecido a temperaturas elevadas na ausência de oxigênio, libera gases e originando um resíduo sólido poroso, resistente e infusível, o coque. Aqui temos aí umas imagens de uma bateria de fornos de coque, os coques são aquecidos por câmara de combustão que estão entre os fornos e aí a transmissão de calor, o aquecimento pelos fornos que são estruturas refratárias e esse material é aquecido aqui uma representação esquemática de uma macromolécula representando o coque, o que ocorre são reações de craqueamento onde a partir da, durante o aquecimento, né, parte dessas moléculas se fragmentam e forma-se uma, uma, é um estágio transiente, né, uma, uma forma chamada de pseudolíquida, né, esse estágio transiente confere plasticidade, né, e homogeneidade desses carvões, os carvões se, se combinam, né, nesse momento, nesse estágio transiente, e o carvão dito inerte justamente é o carvão que não tem essa propriedade, ele não, ao ser aquecido, né, por, tem uma, tem uma relação elementar, né, de composição elementar distinta dos carvões tidos como coqueificáveis, né, que apresentam essa propriedade, então, o carvão inerte, ele não tem essa relação elementar, portanto, as pontes alifáticas, as relações que existem nessa pirólise, né, que, na verdade, esse craqueamento, não ocorre no carvão inerte, então, ele, ele é tratado diferente, né, de forma diferente, e o carvão coqueificável, após o craqueamento, conforme libera-se os gases, esses elementos vão se recombinando, então, há uma reação que compete aí, né, entre o craqueamento e a aromatização, ou repolimerização, onde essa estrutura é reorganizada, e ela, e ela adquire novamente o estado de agregação sólido, né, a chamada de ressolidificação formando o coque. Nesse momento, aí, aqui à direita, a gente vê num desenho, né, que há também a contração volumétrica do material, por isso, ele é, ele consegue ser removido do forno, né, se não fosse por esse fenômeno, né, de contração volumétrica, você não conseguiria tirar o material lá de dentro. E aqui, uma figura também, mostrando, aqui à esquerda, né, mostrando três etapas, né, distintas do ciclo, onde a gente consegue ver as camadas já ressolidificadas, à medida que evolui o processo, né, a transferência de calor, a massa que está no meio, né, é chamada envelope plástico, né, porque ele vai, ele vai envelopando o material e vai avançando, essa frente vai avançando até que se junte às duas frentes, porque há transferência de calor em ambos os lados, né. Bom, falar um pouco sobre a função do coque, tá, no alto forno. Esse, existem, né, basicamente quatro funções do coque no alto forno, primeiro como combustível, provendo calor, faz reações químicas endotérmicas, energia, né, como agente químico redutor, provendo gases, a redução do óxido de ferro, né, a ferro-gusa, suporte permeável à carga metálica, uma vez que, né, ele permite, né, a passagem de gusa, escória líquida, né, pelo, pelo, pelo leito do alto forno, até o cadinho do alto forno, e permite também, né, permeabilidade para fluxo ascendente de gases em contracorrente. Então, isso é uma função importantíssima aqui, né, nós estamos visando exatamente a manutenção dessa condição, né, quando a gente fala da resistência mecânica do coque. e uma quarta função como agente químico de carburação do gus. Então, falando em resistência mecânica, que é o tema do nosso trabalho, a resistência mecânica se refere à capacidade de suportar esforços, né, sem causar degradação volumétrica, então, são três tipos de solicitações mecânicas do coque. Impacto, né, fragmentação volumétrica, abrasão, geração de finos, e aí isso aí está ligado diretamente à dificuldade de permeabilidade, dificuldade na permeabilidade dos gases dentro do leito do alto forno. E compressão, a carga metálica comprimindo o coque dentro do forno, também gerando fragmentação volumétrica. E aí, uma representação do tambor, né, um dos ensaios, né, que são utilizados na indústria para medir essas, essas propriedades, né, essas solicitações aí através do índice de tamboramento, que nós estamos usando também no nosso trabalho. Bom, e na década de 70, iniciaram-se os trabalhos aí, os estudos, né, com relação à compressão, utilizando a compressão diametral de amostras de coque, visando correlacionar os efeitos dessa solicitação, né, de compressão, com fundamentos da mecânica, da mecânica da fratura dos sólidos, né, a teoria de Griffith, que foi muito utilizada para materiais porosos e materiais frágeis, né. Então, esses são, esses ensaios começaram na década de 70, e por que se escolheu a compressão, né, uma vez que nós também sabemos que há outras solicitações, né, mas a, eles definiram que a solicitação, a solicitação por compressão conseguia, se conseguia uma correlação direta, né, com a, com os fundamentos da mecânica da fratura, então seria mais fácil de identificar essas, essa solicitação e a correlacionar com a mecânica da fratura. Bom, observaram que, nesses estudos, né, na década de 70, eles observaram que coques com diferentes densidades aparentes apresentavam resistências à compressão diametral diferentes, distintas, né, então, tem alguma relação aí entre a densidade e essa, e essa propriedade. Bom, embora, e isso estaria ligado diretamente à porosidade desses materiais, obviamente, né, contra a porosidade alterando a densidade desses materiais. Então, embora, embora essa porosidade fosse, sofresse uma influência grande, né, na tensão de compressão, não apresentou, os estudos não mostraram que isoladamente a porosidade poderia descrever o comportamento dessa resistência mecânica. Então, isso já havia algumas discussões anteriores, né, com base em estudos da, de cerâmicos, né, e materiais cerâmicos, onde já havia algumas relações, por exemplo, essa relação que está aí no gráfico, ela deriva de relações que foram utilizadas com materiais cerâmicos, materiais de extrema porosidade, alta porosidade, então já se esperava que pudesse haver alguma correlação, mas, no entanto, você vê que o índice correlação aí é muito baixo, né, então a conclusão dos pesquisadores naquela época foi que precisava avançar nos estudos, mas havia uma limitação justamente por conta da, da heterogeneidade do coque, o coque é um material muito heterogêneo, né, porque a estrutura, né, a estrutura, a microestrutura dele extremamente porosa, em torno de 50% do coque apresenta porosidade em níveis de 50%, né, então, sabia-se, né, que essa, essa resistência mecânica estaria intimamente ligada a essa microestrutura, né, que é definida como a distribuição espacial desses vazios, desses poros, né, e a própria matriz carbonosa, né, que seriam as paredes, né, vamos dizer assim, como a gente observa na imagem, a gente não está falando do que a gente vê ali como parede e como poro, mas há muita heterogeneidade nessas, nessas estruturas, então, havia dificuldade na, naquela ocasião, né, no princípio eles faziam, os pesquisadores realizavam estudos de porosidade com mercúrio, né, porosinho de mercúrio, e hoje nós vamos ver que já se avançou bastante no tratamento de imagens, né, o que deu muito mais assertividade para essas análises e correlações. Então, uma vez que os poros se apresentam de tamanhos e formatos distintos, podem atuar como pontos de maior fragilidade às solicitações mecânicas pelo efeito concentrador de tensão. Bom, o que pode ser observado na microestrutura considerando a condição de hoje, né, é, bom, é, parâmetros da microestrutura relacionados à resistência como porosidade, né, formato, né, a forma e o tamanho desses poros, obviamente, é importante, né, porque são concentradores de tensão, e também a espessura das paredes, né, para serem mais resistentes às solicitações que o COC vai sofrer. Então, foi definido, né, por esses estudos aí, tem até uma lista aí de vários trabalhos que nós pesquisamos, né, que estão relacionados a esse desenvolvimento de tratamento de imagem e caracterização de microestrutura de COC com resistência mecânica, esses trabalhos que avançaram aí no final da década de 90, início da década de 2000, todos esses trabalhos até hoje, eles visam aprofundar essas análises, mas estão, só estão sendo possíveis por conta do desenvolvimento da tecnologia desse tratamento de imagem, né, da digitalização das imagens. Então, o que se entende, né, basicamente, é que no COC, olhando para o COC, olhando para essa imagem aí, a gente identifica áreas que são as RDCR, são regiões derivadas de compostos reativos, ou a matriz carbonosa, propriamente dito, são aqueles carvões que, ao serem aquecidos, sofreram o processo de formação do estágio plástico, né, recombinaram entre reações e liberação de gases e recombinar e formar a textura final do COC, né, são esses materiais extremamente porosos e etc. E a região, outras regiões são identificadas como regiões derivadas de compostos inertes, né, são macerais também derivados do COC, mas classificados como inertinita porque tem uma configuração, uma condição química que não permite essa evolução para esse estágio transiente aí, pseudolíquido, né, além de minerais, né, também matéria mineral e outros aditivos que também são utilizados, plástico, madeira, né, como falei da biomassa, então, eventualmente, se adiciona COC de petróleo, outros elementos aí para redução de custos, etc. Então, assim, fazendo uma comparação, assim, a grosso modo, tá, se me permitem, né, nós estamos olhando para uma estrutura onde a gente está vendo as, como no aço, né, seriam as inclusões, né, não metálicas, né, assim, bem a grosso modo, me desculpem a comparação, mas tivemos a primeira apresentação aí, né, sobre inclusões, então, fazendo um paralelo. Então, como eu disse, a segmentação, a evolução tecnológica, né, por segmentação e de binarização de imagens digitadas, desculpa, digitalizadas, né, ou armazenadas digitalmente, para a caracterização dessas estruturas foi de extrema importância, né. Então, aqui é um exemplo de uma ferramenta que é utilizada hoje, né, a binarização dessas, dos pixels, né, dessas imagens, para que pudessem ser com maior precisão definidos esses parâmetros. Que são, que parâmetros são esses, né? Não só a porosidade em si, né, a quantidade porcentual de pixels, né, que são identificados na área total, ali, ó, x% são poros, x% são matriz, né, de carbono, mas também o número de poros, o diâmetro está relacionado ao tamanho desses poros, o formato desses poros, esses poros, aí, esses parâmetros são importantes, né, para quando for fazer as correlações com a resistência mecânica, se esses tamanhos são muito grandes, eles são considerados críticos, né, nos trabalhos que já foram apresentados, ou se esse formato está muito fora do que seria um círculo, né, perfeito, então ele tem baixa circularidade, também vão estar contribuindo para essa concentração de tensão, e outros parâmetros que foram estudados ao longo desses últimos 20 anos, graças ao avanço dessas técnicas, né, também a caracterização dos componentes inertes, né, dos RDCIs, da mesma forma, o quanto que é matriz, o quanto que é poro vazio, o quanto, e como que estão essa morfologia desses poros, obviamente, e quanto que é de inerte, e como é a morfologia desse inerte também, então isso tudo entra na análise, porque, como eu disse, né, o COC, ele precisa ser, ele precisa ser competitivo, então cada vez mais as indústrias estão buscando utilizar esses inertes nas suas composições, então entender qual é a resposta desses componentes, como eles se comportam, vai permitir que a gente avance nessa questão aí, né, então tem uma imagem interessante, né, onde a gente vê até a diferença de coloração, e a partícula, ela ficou, praticamente, ela não se alterou, né, é claro que existem carvões que são semi-soft, né, ou semi-inerte, apresentam baixa propriedade de coquificantes, alguma parcela dele vira, passa pelo estágio plástico transiente, mas outra parcela não, né, e tem, existem propriedades para medir disso, né, com fluidez, tal, que é o poder aglutinante desses materiais, dilatação e tal. Então, assim, resumidamente, né, é importante estudar essas regiões, porque elas vão ser pontos, né, de propagação, formação e propagação de trincas, né, como resultado de diferentes coeficientes de contração. Então, foram feitos estudos, microindentação, onde identificaram o seguinte, olha, o material inerte, ele é mais duro do que a matriz, né, e possui um coeficiente de elasticidade, um modo de Yang, diferente. Então, todas essas propriedades entre o que é inerte e o que é matriz, carbonosa, foi identificado também. Então, é o efeito da heterogeneidade do material. Além disso, a questão do tamanho, né, o tamanho foi pesquisado também, por exemplo, se a partícula é determinado tamanho, ela vai causar ou não depreciação da resistência mecânica. e o efeito também do formato aí, através do perímetro, estudar os perímetros dessas partículas, porque quanto maior o perímetro, maior a superfície de contato e a interação, né, a interface entre a matriz carbonosa e os inertes vai também gerar dificuldades aí. Então, falando um pouco do tamanho, né, um dos trabalhos que, de maior relevância, que definiu isso aí, determinou esse trabalho, depois foram confirmados por outros estudos, e a gente vai buscar essa confirmação também no nosso trabalho, é o tamanho dessa partícula, como chamado tamanho crítico, até 1,5 milímetros, ela promove maior concentração de tensão nessa interface e vem a depreciar a resistência mecânica do cóc. Aí, umas imagens, né, onde a gente vê inertinita, é o aceral inerte, acima de 2 milímetros e um de 5 milímetros, como que tem a propagação das trincas aí. Então, isso é uma evidência de que realmente o fator do tamanho influencia bastante. Aqui, só para mostrar um pouco da ferramenta, né, basicamente, nós vamos considerar o conjunto dos, tanto reagentes, reativos, quanto inertes, né, alguns trabalhos, a maioria dos trabalhos se concentrou, inicialmente, na matriz carbonosa, identificar parâmetros da matriz, e mais recentemente estão se discutindo muito sobre os inertes, então, a nossa proposta é que a gente avalie em conjunto, até porque o nosso trabalho visa aumentar a participação do teor desses inertes. Então, nós vamos estudar também com base nesses trabalhos aqui da literatura, nós vamos partir desses índices aqui, ou seja, tamanho crítico, circularidade, formato crítico, para, né, e nós vamos trabalhar com software que vai identificar automaticamente esses poros e vai classificar quão crítico está a minha matriz, o nosso COC para correlacionar com a resistência mecânica e idem, né, vamos fazer da mesma forma para os inertes, tá. Bom, aí, pessoal, era um compêndio aí de informações para a gente falar sobre o nosso objetivo, que é basicamente, já foi falado, mas, assim, reforçando, é maximizar o nível de participação desses inertes na mistura industrial, tá, sem prejuízo, obviamente, para a qualidade, por meio, né, o que nós vamos, nós vamos estudar a variável britagem desses materiais, né, esses materiais que são classificados como inertes. Então, nós vamos reduzir o tamanho dessa partícula e vamos verificar que relações a gente obtém, aumentando o nível de participação dela, né, sem que, esperamos, né, que não haja prejuízo para o COC. E um objetivo específico do trabalho é justamente observar as alterações na microestrutura do COC através dessa ferramenta, né, verificando o efeito da adição desses inertes na composição das misturas. A ideia é trabalhar com adições de 15, 20, 25% desse teor de inertes na mistura, para que os senhores tenham uma ideia, nós conseguimos usar 6% como mistura base regular de tamanho padrão, tamanho normal. Então, nós vamos passar para 15, vamos dobrar, triplicar, né, quadruplicar, vamos para 25%, mas fazendo o tratamento desse material, né, baixa gramometria. O estudo vai ser baseado em avaliações de qualidade do COC industrial, isso também é algo interessante, porque todos esses trabalhos aí que a gente tem na literatura, ou a maioria deles, quase todos, são com COC laboratório, COC piloto, vão trabalhar com COC industriais da planta, que dá selômetro ao tubarão, e, como eu já falei, nós vamos mexer nos ajustes, né, vamos trabalhar com uma das linhas, trabalhar fluxo de carvão, ou seja, sete pontes, né, desse sistema de britagem, para que a gente consiga aí valores expressivos, elevados aí, de granometria mais baixa, para que a gente tenha observação desses efeitos aí, o COC, né, vamos trabalhar com uma das linhas inertes e os demais carvões reativos na granometria padrão, isso também tem que estar mantendo a densidade, todas as características da mistura final, né, preparada, para que não haja interferência de outras variáveis, né, por exemplo, a densidade final da composição tem que ser mantida, né, o tempo de coquificação, todos os, todos os, o nível de carga, todos os parâmetros da coquilha não vão ser alterados. Vamos, vamos caracterizar a matéria-prima, as misturas, obviamente, o processo de coquificação, vai ser monitorado durante os testes, caracterizar a química e fisicamente os COCs e depois fazer o estudo da microestrutura desses COCs e fazer uma correlação. O que a gente espera é obter, né, claro, o maior nível de participação e comprovar o que a literatura já diz de forma prática, estabelecer relações das propriedades dos carvões e a resistência mecânica e desenvolver equações matemáticas entre esses parâmetros microestruturais através do tratamento de imagem, né, que a gente vai obter, conhecer, né, a estrutura, como é a microestrutura do nosso COC, da Arcelor, relacionado com índices tecnológicos de tamboramento, né, que mede a resistência, esse índice aí, ele é um índice que é diferente do de compressão diametral, ele é um índice que engloba as três solicitações, né, então, vai ser importante porque é um índice mais utilizado na prática pelas indústrias, né, e isso tudo considerando as áreas críticas para resistência mecânica, derivadas dos reativos e derivadas dos inertes, tá, eu quero agradecer mais uma vez ao IFES, né, a parceria aí com o Propen e com o LACID, né, que é o laboratório de siderurgia lá do Rio Grande do Sul, que desenvolveu essa metodologia, não, não, vamos dizer assim, ele desenvolveu uma metodologia mais, mais adequada para a rotina industrial, né, eu digo isso porque muitos pesquisadores desenvolveram também metodologias, mas cada um não existe uma, assim, ainda não existe um padrão, uma norma definida para essa análise microestrutural do COC, isso é algo novo que está vindo agora, como eu falei, é a reboque do desenvolvimento tecnológico, né, do tratamento de imagem, então, vários trabalhos propuseram metodologias, mas o que o Rio Grande do Sul fez aqui no Brasil foi adequar essa metodologia às rotinas da nossa análise, então, por exemplo, na rotina das siderústrias, a gente trabalha com a granometria que é normalmente produzida aqui nos nossos ensaios de reatividade, né, então, isso já dá mais agilidade para a nossa rotina diária e também trabalharam com coques industriais, então, está aqui no Brasil, né, uma parceria que já existia com a Arceló, junto com o Rio Grande do Sul e agora com o IFES, né, nós estamos tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho junto, tá, então, agradecer a vocês e esse trabalho está em desenvolvimento, não temos resultados ainda para compartilhar, mas vamos fazer, estamos com exame de qualificação para dezembro e até os primeiros meses aí, os próximos meses de 22, a gente espera concluir os resultados e apresentar um trabalho aí final. Ok, professor José Roberto, muito obrigado aí. Bom, obrigado, Leonardo, muito bom, a apresentação é bem elucidativa, né? Bom, gente, nós não temos mais palestra agora, eu tenho aula uma hora, mas tem mais alguma questão aí? Eu só queria, alguma dúvida, algum comentário? Eu só queria o seguinte, deixar bem claro, né, que esse trabalho do Leonardo, né, se deve muito, né, ao professor Osório lá da Federal, né, o pessoal da Federal do Rio do Sul, de fato, né, é um grupo, né, que tem, que possui a maior expertise nessa área no Brasil, né, e fazer um trabalho do IT, junto com o pessoal da Federal, né, do Rio do Sul, vai contribuir muito com o PROPEM, né, então, no fundo, seria isso. Um agradecimento ao professor Osório, lá da Federal do Rio do Sul, é isso aí. Ok. Alguma questão aí, pessoal? Bom, se não tiver, a gente encerra essa parte da manhã, eu vou dar aula, Marcelo, eu vou dar aula agora, o Marcelo, ele vai, a parte da tarde, a tarde começa, deixa eu só projetar aqui para vocês, a tarde vai começar às 14 horas, e o Marcelo vai ser o mediador da parte da tarde, que eu vou dar aula até às 16 horas, talvez, consiga voltar aí, ainda nas duas últimas para fazer o encerramento. Muito obrigado a todos que participaram aí dessa etapa, e a gente aguarda o pessoal à tarde novamente, tá bom? Júlio, quer fazer alguma consideração aí? Então é isso, então, acho que está encerrado, então, essa parte da manhã, ok? Obrigado a todo mundo aí, e espero contar com vocês à tarde novamente. Valeu, gente. Vou dar aula, né, Zé? Eu vou, quem é você, eu estou dando aula no Propei, né? Então, para mim vai ser complicado. Eu também vou dar aula. Falou, é isso aí. Valeu, gente. E aí, 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 E aí,